Eu sou mágico Quer pensar na sua vida, ouve neguinho do cachê, tricô no MCMN Tu só roube safades, tu clicou no mantelão Tu só roube safades, é pau na boca e pau no cu E também pau na buceta Depois que toma bala, ela perde a frescura Depois que toma bala, ela perde a frescura Encaixa meu piro na chota O DJ e o moleque é brabo, dá bala pra vagabunda Tropa do baile, o moleque é brabo, dá bala pra vagabunda Ela encaixa a piroca na chota Ela encaixa a piroca na bunda, ela encaixa a piroca na chota Ela encaixa a piroca na chota Encaixa meu piro na chota, encaixa meu piro na bunda Encaixa meu piro na chota, encaixa meu piro na bunda E se ser DJ WF a menina enlouquece Enlouquece, 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 enlouquece DJ LX PDN, é o bravo porra É o mágico dos beats, mágico não Cruxo do Mandela, caça Só roubo e safadeiro, é pau na boca e pau no cu E também pau na buceta, pau na boca e pau no cu E também pau na buceta, tu ficou no bandelão Só roubo e safadeiro, é pau na boca e pau no cu E também pau na buceta, pau na boca e pau no cu E também pau na buceta